O que é isso? Tudo bom? Bom dia! Estava assistindo o Lutre Life Fox e os contos estranhos dos seguidores dela. Se você tiver algum conto estranho, deixa aqui nos comentários abaixo. Como é que vocês estão? Hoje é um novo dia. Sem alegria. Hoje é um novo dia. Hoje é 9 de junho. E vou me vacinar a minha segunda dose. E eu vou tentar levar vocês hoje. Pra ver... Não sei. Difícil. Difícil de prever o que vai acontecer. Mas vou levar vocês hoje. A gente vai além da... da vacina. Depois da vacina, se eu estiver bem, eu vou... Se eu não me transformar num jacaré, né? Ironias. Eu vou mostrar pra... Eu vou fazer compra de algumas coisas que estão faltando. Então hoje é tarde, eu tenho que fazer uma lista dos produtos que eu vou precisar. E é isso. Tá? Além disso, acho que é isso no caso. Hoje, então, a gente tá repetindo... A gente completou ontem sete dias de... Detox! Oitavo significa que já se passaram duas vezes a receita. Então a gente tá no segundo dia da receita. Então se você quer saber, vai lá, acho que no terceiro vlog, quarto vlog, que tem o segundo dia mostrando. Então eu vou fazer o meu shake aqui. Hoje se chama Magic Shake. E... É isso. Vamos lá. Tomar café. Já mostro. Vamos tomar um cafezinho. Hoje é aquele suco marrom, sabe? Então tem um título do vídeo chamado suco marrom. E hoje eu pensei... Eu vou até passar a mão aqui. Eu pensei que tinha quebrado a hélice do meu negócio que eu comprei. Porque ele fez... Ele fez muito barulho. E... Fiquei com medo. Hoje a gente tem trabalho, tem a vacina, como eu já falei. E vamos ver o que vai dar. Eu espero não ficar doente, mas... Por exemplo, a dona desse apartamento tava conversando com ela e ela me disse assim... Todos meus amigos já foram vacinados segunda dose e ficaram muito mal. Aí eu... Ai, que legal. Obrigado por desejar great wishes. Ok. Mesmo ele parecendo feio, assim, horroroso. Ele tá bem fresquinho porque eu coloquei morangos congelados. E é isso. Vamos trabalhar. Pra vocês, tô com uma ansiedade louca. Por conta da... Da minha vacina. Não é uma ansiedade do tipo... Ai, vai doer. Então, uma ansiedade do tipo... Vamos finalizar. Só que ao mesmo tempo é uma ansiedade do tipo... Vou ficar bem doente e moro sozinho. Então... Claro, tenho amigos. Se eu precisasse de qualquer coisa, meus amigos me ajudariam. Mas é essa vulnerabilidade que eu não gosto, sabe? É uma vulnerabilidade mais chatinha. Mas pra ser bem sincero... Mesmo que o material esteja todo em polonês, eu recomendaria vocês comprarem esse serviço, sabe? Eu não tô fazendo esse vlog pra vender esse serviço, mas... Eu recomendaria muito vocês comprarem por questões de... É uma coisa mental, sabe? Eu fico estressado, eu tô cansado, mas... Eu tô me sentindo muito bem. Com o Detox. E vamos dizer, comer pizza todo dia é muito gostoso. Mas ali dentro, como que tá esse seu corpo? Tá todo cagado. Então... É isso que a gente tá fazendo isso. E eu adorei essa arrumação de sofias, porque eu tô muito mais organizadinho aqui. Vamos ver quanto isso vai durar, porque hoje a gente já vai fazer uma compra e já vai trazer mais coisas. Mas eu acho que eu vou deixar certo. Então... Smart Nego! E vamos almoçar! Senhoras, senhores, aqui é tipo bem pra baixo da minha casa, mas não é longe, sabe? Eu tô indo fazer o processo de vacinação. A minha segunda dose. Então, aqui que vocês estão vendo na frente é o hospital, certo? Esse é o tram. Então, aqui é o hospital, onde... É um hospital. Eu não sei qual o hospital ali que é, enfim. E pra lá, é como se fosse um hospital de companhia. Então, ali tá acontecendo as vacinações, naquele prédio meio aqui. Então, a gente vai lá. Vou tentar gravar. Não sei. É aquela coisa, quando tem muita gente, eu não gosto de gravar por questões de... Reclamações. Aí, pra cá, assim, é tipo o zoológico. Então, a gente tá esperando abrir o sinal pra ir. Então, como eu imaginei, seria uma fila gigante. E é isso. Vamos ver como vai estar. E lá vamos nós. Aqui tá um cheiro de pano com salsicha. Ok. Tadam! Foi mais rápido essa. Vamos lá. É... Vamos esperar agora. 10 minutos. E aí... Eu vou no mercado. Nem sei se dá pra me ouvir falando. Mas foi bem rápido. Achei uma camiseta, então, em Germany. E uma garrafa gigante. Deu tão bonito. Então, vou comprar. Nossa, gata. Eu arrasei. Agora. Eu já terminei as compras. Olha. Faltaram algumas coisas, tipo limão. A cenoura e tal. Algumas coisas assim. Mas eu arrasei. Eu arrasei. Porque foi muito rápido. Ainda nem começou a dar. Peguei. Eu peguei dois de três litros. E um de um litro. Então. Peguei esse aqui. Três. Seis, e noventa e nove. E aí eu peguei... De dois? Esse aqui. Dois litros. Engraçado. Engraçado, né? Cinco e noventa e nove. Então, mais ou menos aqui. Aí, eu vou levar esses aqui. Que eu já tenho igual. Mas esses aqui são bem bonitinhos também, né? E setenta e nove. Então, dois, dois, seis. Esse aqui é cinco e quarenta. Então, vale apenas mais esse. Gata, eu acho que é isso. Vamos embora. Vamos tomar um remédio. Então, ficou tudo esse rolê. E ainda tem dois suquinhos. Aqui, brasileiros. Todo esse rolê. Ah, tch. Uma montanha de sal. Vou colocar aqui pra gente testar o nosso negócio. Então, eu acabei de lavar os espinafres. Escorrar um pouquinho. E vamos fazer isso aqui, ó. Arrasou. E agora? As... Bem... Ele não sai seco, mas sai bastante água. Ó. Assim. Já tá saindo... O... Tá saindo inteiro já o negócio. Porque eles já estão já há uma semana aqui. Eu tenho usado. Só que aí o saco tava meio fechado. Enfim. Tava quase apodrecendo. Então, por isso que eu quero colocar eles. Olha, eu pensei que hoje não ia bater esse negócio. Eu não sei. Eu tô usando agora morango congelado, né? Então, eu pensei... Nossa, olha isso. Deu muito. Porque eu tive que adicionar água. É... Tô adicionando morango congelado. Porque... Mais prático, né? Mais barato também. E aí... Deu muito. Só que demorou horrores. Hum. Tá super fresquinho. E hoje vem muito calor. Eu ainda não tô sentindo nada da vacina. Mas possivelmente hoje a noite vai me dar febre. Aconteceram algumas coisas no Brasil de... Não sei, é estranho. De que as pessoas não estavam inserindo o líquido. Só que... Tipo... Você não fica meio agora assim? Tipo, meu Deus, e aí? Tem que ficar olhando a pessoa inserir? Eu não gosto de vacina. Eu sempre viro o olho. Enfim... Pessoal, acho que essa é a minha deixa. Vou jantar. Já é tarde. Mesmo que seja claro ali. É umas nove horas da noite. Quase oito, nove horas da noite já. Então tô bem cansadinho. Eu acho que esse negócio de ir lá, tomar vacina, dá aquela ansiedade. Aí você vai e faz mercado. Hoje trabalhei, hein? Pô! Então tá bom. Fiquem bem. Não se esquece de se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. E deixar o seu comentário aqui dizendo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.